e aí pessoal beleza tamo de volta com mais um vídeo warner retro games é na red games compra vende conserta jogos e muito mais links na descrição do vídeo e começou o pessoal mais uma promoção da warner a promoção vem para o play bora conferir então pessoal já aqui no site da warner play temos a promoção vem pro play para participar dessa promoção você precisa seguir o canal da warner play no youtube e se inscrever lá você precisa se inscrever no site da promoção para concorrer os kits ok o primeiro kit é o do superman ele consiste em uma cadeira da imc um fone da logitech uma mochila da dc uma almofada uma caneca do superman e vários jogos da warner porra tudo isso o segundo kit é o do batman ele contém uma cadeira da imc um fone da logitech uma mochila uma caneca do batman uma almofada e vários jogos da warner que demais para participar é muito simples você precisa preencher esse formulário com os seus dados e depois de confirmar vai chegar uma notificação no seu e-mail ok seu cadastro foi concluído com sucesso clique aqui para conferir o seu número da sorte aqui você tem que colocar os seus dados e vamos acessar e aqui está o meu número da sorte eu vou deixar os links na descrição se você gostou desse vídeo dá um joinha compartilhe se inscreva no canal warner play de todo o povo brasileiro e aí